Autoconhecimento e aprendizagem. Como se autoconhecer para aprender melhor? Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Após eu apresentar os três vídeos sobre inteligência emocional, eu recebi muitos comentários pedindo para eu apresentar este conceito aplicado à educação. Ou seja, considerando como a inteligência emocional pode favorecer os meus estudos. Sendo assim, estou trazendo mais alguns vídeos que vão aprofundar no assunto. Gostou do tema deste vídeo? Você se sente desafiado a desenvolver a sua inteligência emocional e conseguir trazer isso para o seu benefício? Ainda mais considerando a aprendizagem? Então vem comigo neste vídeo, já deixa o seu like para ajudar o canal e vamos estudar mais um pouco sobre este tema fantástico. Neste vídeo eu vou tratar do autoconhecimento e apresentar algumas considerações de como é importante conhecer-se a ti mesmo e melhorar a sua vida e, é claro, a sua aprendizagem. Autoconhecimento é uma palavra que se explica por si só, mas o processo exige uma reflexão bastante profunda. Autoconhecimento é conhecer a própria essência, ou seja, é ter pleno domínio de si mesmo, em pensamentos, desejos, esperanças, frustrações e crenças. Em outras palavras, é a nossa capacidade de olhar para dentro e saber exatamente quais são as qualidades e os defeitos, as forças e as fraquezas. Isso nos permite traçar um mapa pessoal e vai fazer com que tenhamos a oportunidade de interpretar melhor quem somos e, principalmente, onde queremos chegar. Saber mais sobre si mesmo é uma forma de entender o que é autoconhecimento e aplicá-los na sua vida. Isso pode fazer com que você tenha mais capacidade de guiar suas decisões, planejamentos, realizações de objetivos e metas de forma satisfatória e com excelência. A maioria das pessoas pode achar o autoconhecimento até estranho, mas a verdade é que a prática do autoconhecimento ainda é pouco exercitada. Não costumamos nos avaliar, mas quando a dificuldade e os obstáculos surgem, conseguimos ter a real noção de quem somos a partir das nossas respostas e ações. Algumas pessoas até se surpreendem com as atitudes que tomam e é aí que surgem as famosas frases coisas. Nossa, eu não sabia que era capaz disso. Ou, eu nunca imaginei que pudesse fazer aquilo. Se a pessoa se autoconhece, sabe exatamente do que é capaz, sabe como serão suas reações e pode se antecipar a isso. Ora, se você traçar seus objetivos, suas metas e souber exatamente aonde quer chegar, isso vai favorecer muito o seu autoconhecimento e a sua autoaprendizagem. Claro, pois eu sei aonde eu quero chegar e eu traço um plano e uma meta. Eu vou empenhar todas as minhas forças para alcançar aquela meta. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho a meta de alcançar alguma carreira, eu preciso canalizar as minhas forças para alcançar a minha carreira. Isso significa, por exemplo, conduzir a minha vida de forma com que eu me envolva com aquela carreira. Quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir para alcançar aquela carreira? Quais são as dificuldades que aquela carreira enfrenta para ser bem sucedido? Quais são as felicidades que aquela carreira pode me trazer? Quais são as infelicidades que aquela carreira também pode me trazer? Eu preciso pensar em tudo isso quando estabeleço metas para minha vida. Para que serve o autoconhecimento? Só quem consegue compreender seus próprios conflitos é capaz de olhar para o outro com genuína generosidade. 5. Ao pensar sobre nós mesmos, deixamos de focar o outro em fazer julgamentos. Todos nós temos pontos fortes e fracos que ajudam a definir a nossa personalidade. Mas só quem se conhece verdadeiramente sabe quais são. E, veja bem, quando o assunto são as suas limitações, o autoconhecimento é ainda mais importante. O autoconhecimento, como o próprio nome diz, faz com que as pessoas se conheçam e entendam e a partir disso tenham consciência sobre o que se passa em sua mente e como isso afeta sua vida. E é por isso que essa prática é tão importante. Tendo ciência de seus hábitos e pensamentos, é possível identificá-los como bons ou ruins e trabalhar para que eles sejam mais ou menos frequentes e poderosos. Uma pessoa com mais entendimento sobre o seu interior poderá usar isso para se desenvolver e evoluir na vida amorosa, pessoal ou profissional. Você não é alguém que possa ser definido por estereótipos, nem por seus pontos fortes e fracos, ainda que eles façam parte do todo representado por você. Podem ser modificados, mas a sua essência não muda. É exatamente nisso que precisa pensar. Quem é você? O que você quer? Quem é você e o que você quer de você mesmo? Como alcançar o autoconhecimento? O que você gosta ou não gosta de fazer? E por que? Você se sente feliz? Como você se vê daqui a alguns anos? Você possui planos para sua vida? Você pode pegar um caderno ou uma página do Word e escrever sobre isso. Faça isso. É muito importante traçar metas e objetivos a curto, médio e longo prazo. Esses questionamentos ajudam a dizer quem você é ou, pelo menos, como você se enxerga. Para quem busca o autoconhecimento, é preciso saber responder com precisão a três perguntas que ajudam a determinar qual nível você já atingiu nessa sua jornada. Pense nessas três perguntas e escreva sobre elas. O que você está fazendo? O ritmo das nossas vidas, às vezes, é tão insano que não paramos para analisar o rumo que as coisas estão tomando. Mas será que é isso que você quer para sua vida? Uma vida sem reflexão, sem cor? Uma vida que não é vivida? É apenas levada? Agora, se você percebeu que quem está com as rédeas do seu destino é o tempo e não as suas mãos, é bom você parar para pensar um pouco sobre suas ações. Reserve alguns minutinhos do seu dia e deixe as distrações de lado para pensar quais serão as suas atitudes daqui para a frente. Quando eu digo distrações, estou falando das distrações cotidianas, Facebook, Whatsapp, Youtube, programas de TV que são inúteis, leituras e conversas que não levam a lugar algum. Ora, pergunte a você mesmo. Ei, o que você está fazendo da sua vida? Aonde você quer chegar com isso? 2. O que você está sentindo? Quando se leva a vida sem grandes reflexões, é comum que nossas emoções fiquem confusas. Não sabemos direito o que estamos sentindo. Será tristeza ou frustração? Alegria ou alívio? Precisamos colocar a nossa mente em ordem para começar a compreender os sinais que ela está passando. Ao invés de reprimir suas emoções, como sempre nos foi ensinado, é preciso entender o porquê de estarmos sentindo tal coisa. Use os sentimentos a seu favor. Se você faz algo que lhe traz mal, pare. Se a sua profissão não lhe traz felicidade, troque. Se alguma pessoa que está ao seu redor lhe faz mal, se afaste. Ninguém é obrigado a fazer nada que lhe faça mal. Mas tome cuidado. As vezes pensamos que alguém está fazendo alguma coisa para o nosso mal e não estamos enxergando que, na realidade, essas atitudes são para o nosso bem. Por exemplo, um professor chato, tipo eu, que lhe chama a atenção para que preste atenção na aula, para que leia, estude e se concentre. Não está fazendo isso porque quer o seu mal. Muito pelo contrário. Assim como uma mãe, um pai, algum parente ou amigo que lhe poda, procura te colocar nos eixos que te orienta, te cobra, te aponta os seus erros e também não está querendo o seu mal. Saiba diferenciar quem lhe quer mal de quem lhe quer bem. Vou dar outro exemplo muito aplicado aos meus alunos da escola e até mesmo para nós adultos. Vamos lá. Será que nos sentimos bem com os nossos amigos? Será que eles realmente me acrescentam algo de bom na minha vida e me ajudam a progredir? Se a resposta for não, já sabe. Se afaste deles. Agora, aqui vai outra pergunta. Será que você é um bom amigo, um bom filho, um bom aluno, um bom marido ou esposa? Será que você acrescenta algo de bom na vida daquela pessoa que está ao seu lado? Se a resposta for não, já sabe. Por fim, a probabilidade dessa pessoa se afastar de você é muito alta. Por fim, três. Quais são os seus pontos cegos? É aqui que você vai se deparar com as suas crenças limitantes, como as falsas imagens que criou de si mesmo. É hora de parar de esconder esses pensamentos negativos e vai colocar todos eles para fora. Essa atitude vai fazer com que você liberte dos seus mecanismos de defesa. Eu sei que desabafar não é fácil. Até porque, quando queremos desabafar com um melhor amigo, um professor, pai, mãe, irmão, sei lá, com qualquer pessoa da nossa confiança, parece que vira uma competição de quem está pior. Nesse caso, você pode desabafar com você mesmo através de um diário, como eu já sugeri no início do vídeo. Escreva suas angústias. Grave um vídeo para você mesmo assistir depois. Converse com você mesmo, mas descubra quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Claro, consultar um especialista também é muito bom. Pode parecer que não, mas frequentar um psicólogo ajuda muito. É ele quem vai te conduzir ao autoconhecimento. Aliás, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu já fiz e digo, isso é muito importante e é assim, algo transformador. Agora que você entende o que é o autoconhecimento, sua importância e sabe diferentes formas de desenvolvê-lo, é hora de começar a trabalhar com esse conceito em seu dia a dia. Assim você poderá ter uma vida mais saudável emocionalmente e fisicamente. Afinal, mens sana incorpore sano. Não gente, isso não é Harry Potter. Isso é uma famosa citação em latim que significa, uma mente sã num corpo sã. Conhecendo a si mesmo, conseguirá identificar hábitos e pensamentos positivos e negativos. E o mais importante, saber como lidar com isso tudo e usar para se desenvolver. O autoconhecimento permite ao indivíduo perceber que enxerga o mundo através dos seus próprios pontos de vista. E que eles são somente seus, e não verdades universais. Essa consciência permite a compreensão das diferenças entre as pessoas e a consequente diminuição do egocentrismo. Autoconhecimento é uma prática infinita e maravilhosa, como já dizia o bom e velho Einstein. A mente que se abre a uma ideia jamais volta ao seu tamanho original. Eu espero de verdade que este vídeo tenha te ajudado. Claro, aqui está cheio de generalizações. Eu não sou psicólogo e estou muito longe disso. Por isso, se você quiser se aprofundar nesse assunto, vai ter que estudar um pouco mais. Ou, se é o que eu realmente recomendo, procure um psicólogo. Ele vai te ajudar muito. E eu quero saber de você. E aí, é fácil desenvolver o autoconhecimento? Você já tinha feito essa relação entre o autoconhecimento e a aprendizagem? Conte-me aqui um pouco da sua história nos comentários. Vamos continuar esse assunto? Vamos falar sobre inteligência social? Então vem comigo no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça do like e de me seguir nas redes sociais. Há muito material interessante e diversificado sendo compartilhado exclusivamente por lá. Um forte abraço e até o próximo.